Agora, debater os riscos e as oportunidades do 5G, sob a ótica dos ISPs, porque a gente fala muito nas maravilhas da tecnologia, mas sabemos também que os investimentos são investimentos muito pesados, as obrigações, pelo menos na prévia que a Anatel apresentou, são obrigações de muita presença, muita cobertura, e o Brasil é um país muito complexo, eu fiquei, nesse nosso Novatic, eu fiquei impressionada como é que alguém lá no Amapá está construindo uma rede subfluvial de 700 quilômetros para ligar Amapá, Alenquer, duas cidades que eu pessoalmente não conheço e não sei se vou conhecer, mas enfim, é isso, o Brasil é impressionante do ponto de vista da busca de soluções e a 5G vem aí para isso, mas certamente é um desafio muito grande e a gente não pode esquecer que há problemas, questionamentos muito sérios e importantes que precisam ser resolvidos ainda pelo governo, pelo TCU, pelo Anatel, que ainda não foi dado resposta, a questão da rede privativa, mesmo a rede da Amazônia, ontem que nós discutimos, o TCU já havia feito muitos questionamentos do projeto, a rede privativa, embora o ministro esteja lá agora nos Estados Unidos, enfim, mas é até porque a rede privativa do governo, acho que não pode ter a bandeira americana, é uma rede do governo brasileiro, enfim, são muitos os temas complexos desse edital, mas também tem muitas questões para o nosso público, do nosso Novatic que está aqui, que também são questões que devem ser aprofundadas e é por isso que eu chamo com um prazer enorme o Alex Jússios, ele é o presidente da Associação Nel e ele é que vai conduzir os nossos debates aqui sobre os riscos e oportunidades da 5G, eu vou falar rapidamente o currículo dele, o currículo não, duas linhas sobre ele, se é que se me mandaram, você sabe que o jornalista é muito desorganizado, não é, gente? Não, tem aqui sim, ele é o presidente da Associação da Associação Nel desde 2013, já trabalhou na Centro e vivo, abriu Time for Farm, engenheiro elétrico, ITMBA e finanças cooperativas pelo INSPER. E aqui nessa nossa mesa nós vamos trazer, não sei se o Baigorre já está aí, não consigo ver, mas o Carlos Baigorre, ele é conselheiro da Anatel e foi o responsável por formular a proposta, o projeto de leilão de 5G aprovado pela agência, então é um prazer enorme contar com o Baigorre, espero que ele esteja, ele é graduado em Ciências Econômicas pela UNB e tem importantes participações de livros publicados, foi superintendente executivo e de competição da Anatel, chefe da assessoria técnica, superintendente de controle de obrigações, o Baigorre é claramente um fruto, é a árvore e a fruta da agência reguladora, né? Eu estou mandando uma mensagenzinha aqui para ver se está tudo bem, ele falou que entra nove e meia, então... Eu estou aqui, Miriam. Ah, obrigada, querida, eu não estava te vendo, eu estava preocupada, já ia mandar aqui. Estou aqui, desde as nove, pô. Tá bom, muito obrigada, Baigorre, para você ter vindo, acho que você vai, óbvio, vai nos ajudar muito com o debate sobre, nesses últimos dois dias, o que eu vi de ideias, soluções, propostas dos ISPs para as 5G, então, acho que você vai poder contribuir e tirar muita dúvida dele sobre essa questão, muito obrigada pela sua presença. Nós contamos aqui também com o José Roberto Nogueira, o Nogueira participa, ele hoje é o maior, não vou falar operador regional, né? O maior operador de banda larga fixa da região Nordeste, tem mais de 600 mil clientes já, né? E agora nos presenteou com a Ipo aí, então ele tem muito para falar aí, agora vai vir com novas ações no mercado, cheio de ideias e propostas para se fortalecer, e o 5G, ele foi um dos primeiros a falar que está dentro, né? Então, vamos ouvir um pouquinho como é que ele está pensando essa questão, e estamos aqui também nessa mesa com o Rudinei, Gerard Rudinei foi o, ele é o idealizador, o aglutinador, melhor falando, de um dos consórcios, esse é o que eu conheci primeiro, então, por isso que ele está aqui, consórcio de mais de 100 ISPs que vão entrar na briga, e eu quero ver a Anatel lidando com isso tudo, isso que eu vou achar mais interessante, conhecer como é que a Anatel vai julgar e analisar os processos de 100, 200 ISPs que vão nessa luta, mas enfim, ela inventou essa história, ela então vai cuidar disso, né? Muito obrigada, gente, Alex, um prazer enorme estar com vocês, as perguntas vão ser endereçadas ao Alex, tá, Alex? E aí você é só direcionar para os participantes. Acho que estão todos aqui, então, muito obrigada, eu vou deixar vocês, então, e passo para o Alex conduzir os trabalhos. Obrigadão, eu volto mais no finalzinho. Bom, obrigado, Miriam, obrigado aí pela oportunidade aqui da moderando o painel, a gente vai reservar essa primeira parte aqui inicial. Alex, desculpa, eu não chamei o Wilson, mas é porque ele estava lá em Washington, não sei se ele veio. Não, ele está aqui também, não, está aqui, pode até falar. Desde Washington, mas estou aqui. Ah, muito obrigada, Wilson, desculpa, viu? Eu achei, bom, ele está lá em Washington, vamos ver se deu certo, mas então, bem-vindo, obrigado, Wilson, ele é o CTO da América Latina da Nokia, obrigado, Wilson. Bacana, bacana, bom estar todo mundo aqui, então, obrigado pela participação de todos aqui para falar do painel do 5G. Eu, inicialmente, vou seguir aqui o roteiro previsto aqui, como moderador do painel, vou pedir para o Baigorri fazer uma introdução rápida de cinco minutos, aí a gente vai falar para cada um também fazer, eu vou começar a fazer uma pergunta de cada vez e a gente vai rodando. Pode ser, Baigorri? Bom, é uma introdução rápida sobre o 5G, como já foi longamente debatido, tanto no processo de aprovação do edital, quanto nos diversos eventos, nessa live também aqui, ao longo dos dias aqui da Inovatic, o 5G, o edital do 5G é, sem dúvida nenhuma, o maior edital de venda de radiofrequências da história da Natel, estamos vendendo faixas de radiofrequência dos mais diversos tipos, temos faixa de 700 MHz, que é uma faixa típica de cobertura, faixa 2.3 GHz também, faixa do 3.5, que é o filé mignon aí do edital, com 400 MHz dividido em cinco blocos de 80, além de faixas que são, assim, muito inovadoras em termos de uso, de casos de uso, que é a faixa do 26 GB, que também são oito blocos de 400 MHz, se não me engano. Então, assim, é o edital, a maior quantidade de radiofrequências que a gente está colocando na história, tem faixa em FDD, como 700, faixa em TDD, como o resto todo, tem bloco nacional, tem bloco regional, tem compromisso de cobertura de estrada, compromisso de cobertura de localidade, compromisso de instalação de rede na Amazônia, compromisso de rede segura de governo, atendimento nas grandes cidades, nas pequenas cidades, tudo isso dividido ao longo dos vários lotes. Uma questão que foi bastante debatida no conselho foi o foco, já a definição de que as metas de cobertura do edital devem seguir o padrão do release 16, conhecido como stand-alone, com todos os casos de uso ali previstos, o MMPC, o RLLC e o EMBB. E é isso, eu acho que agora surgiram várias dúvidas, há várias dúvidas sendo discutidas, junto ao Tribunal de Contas da União, hoje o processo está lá, em avaliação pela área técnica, vai ser submetido eventualmente ao ministro relator, que é o Raimundo Carreiro, e a Anatel aguarda a manifestação do Tribunal de Contas da União para seguir com o edital. A gente sempre trabalhou com um cronograma de que esse edital fosse a público, fosse publicado, sua versão definitiva, com todas as regras, todos os preços, condições de garantia e tudo mais, até o final da primeira metade do ano. A gente mantém esse cronograma ainda, mas a gente depende nesse momento de uma manifestação do Tribunal de Contas da União. A gente está bem confiante que a gente vai conseguir cumprir esse cronograma, e de tal forma que já no meados do ano que vem, 2022, a gente possa ter o lançamento do 5G já nas capitais brasileiras. Muitas dúvidas, muitos debates, formação de consórcio, modelos de negócio, rede neutra, enfim, eu acho que o debate vai a melhor forma da gente explorar essas questões. Obrigado pelos meus cinco minutos, doutor Alex. Obrigado, Maigoyen. Vou começar rodando uma pergunta aqui para você. Quando a gente pensa nos ISPs, tem uma grande expectativa por parte deles por conta do edital do 5G. Várias organizações estão surgindo, várias organizações entre os ISPs estão surgindo para que, de alguma maneira, eles participem do edital. Mas, especialmente para aqueles que têm uma expectativa de exploração do mercado móvel, surge sempre a preocupação de começar com uma rede de 5G direto e ter uma dificuldade para a utilização de redes legadas. Redes legadas, seja a rede de 700, numa outra área, numa outra região, seja a rede de 1.8, 2.1, 2.5, é uma grande preocupação por parte dos ISPs na possibilidade de que isso melhore, obviamente, o retorno no modelo de negócio do ISP que esteja lançando a sua operação do zero. Quando você tem uma operação do zero, você começar do zero, quando você tem já um concorrente que já tem cobertura nacional, naturalmente você tem que ter algum tipo de alavanca que não seja apenas o edital. Como é que a Anatel está vendo isso? Quer dizer, outras ferramentas que não o homing para exploração, que não apenas o homing, e não apenas a própria área de concessão, para que os ISPs possam ter uma capacidade maior de exploração do móvel? Bom, Alex, de fato, ser um novo mercado com players já presentes é sempre um desafio de empreendedorismo, é um desafio natural, existem vantagens competitivas já adquiridas pelos players que estão ali estabelecidos, e o que a gente vai atuar, a atuação da Anatel, não é no sentido de acabar com essas vantagens, de impedir que elas sejam exploradas, mas sim acabar, impedir que condutas anticoncorrenciais, discriminatórias, não isonômicas, sejam perpretadas pelos players que estão no mercado. Mas assim, o nosso papel não é de impedir que as vantagens competitivas conquistadas ao longo de anos de investimentos por parte dos players já estabelecidos sejam de forma legítima, de forma honesta, por eles explorados. Então, assim, agora, o que a gente tem em termos de alavancas para colaborar, para ajudar o desenvolvimento da concorrência, são basicamente as assimetrias regulatórias associadas aos PPPs, que têm uma carga regulatória muito menor, e as imposições de regulação econômica associadas aos grupos com poder de mercado significativo, no que diz respeito às suas ofertas de referência, compartilhamento de infraestruturas essenciais. A questão do homing é um ponto que já discuti várias vezes, inclusive com você durante a relatoria do 5G, que é o seguinte, hoje o homing é uma facilidade que ela não está prevista para dentro da própria área de prestação de uma empresa. Então, assim, uma empresa, vamos lá pensar aqui no doutor Roberto, o Roberto vai lá, ganha o lote do Nordeste, supondo, né, doutor Senna, ganha lá o lote do Nordeste. Ele vai começar construindo lá nas capitais, Fortaleza, ele lança 5G em Fortaleza. O cliente de Brisanet que sair de Fortaleza e for para Sobral, se a Brisanet não tiver rede em Sobral, vai ficar sem serviço. Mas ele deveria ter direito a entrar na rede de uma outra operadora. Pode ter esse direito, pode ter essa situação, mas aí é uma negociação que precisa ser feita entre as partes. Esse não existe nenhuma garantia por parte da regulação de que há esse direito de entrar, porque aí já não se trata mais de homing. Homing é um conceito que existe quando você sai da área de prestação de serviço. Dentro da mesma área de prestação de serviço, isso tem muito mais características de um compartilhamento de rede que pode ser conformado, compartilhamento é um termo genérico, que você tem vários formatos, né? Você tem o Handsharing, o Moran, o Noc-N, exploração industrial de rede, então vários formatos de compartilhamento de rede. Que isso não tem previsão regulatória, de obrigatoriedade, mas a Anatel sempre pode se colocar e sempre exige, né? Que, por exemplo, o Handsharing se dê de forma isonômica e não discriminatória. Por isso que todos os acordos de Handsharing, a gente costuma exigir que haja uma versão pública do acordo, justamente para que terceiros possam aderir a esses acordos e poderem fazer esse compartilhamento. Então, acho que esse é o ponto da discussão, nesse momento. É óbvio que na revisão da regulamentação da Anatel, pode ser que uma nova realidade, uma nova dinâmica concorrencial faça com que a Anatel estabeleça novas regras de compartilhamento. Enfim, a gente tem discussão agora do RUI, né? O regulamento de uso do espectro. Então, assim, mas essas discussões, elas são feitas no contexto, no processo de revisão das normas, das regras. Eu não entendo que isso deva ser algo que deva vir para dentro do edital, uma vez que o edital é um contrato e uma vez que ele está assinado, ele não pode ser mais modificado, a não ser que ambas as partes concordem. E aí, esse tipo de regulamentação econômica, de compartilhamento de ativos, ela precisa ter uma dinamicidade que o edital, no meu ver, não é o documento mais adequado. Mas, assim, eu acho que é um ponto, é um ponto de preocupação, sim, mas é um ponto de preocupação que não dá para jogar no colo da Anatel. Tipo, a Anatel, eu tenho esse problema que tem players estabelecidos, estão há 20 anos investindo, eu quero entrar e eles têm vantagens. Bom, essas vantagens são legítimas, são naturais e a vida é assim. Então, assim, esse é o desafio. Agora, a gente vai tentar, a gente vai atuar para garantir que essas vantagens competitivas não se reflitam em condutas anticoncorrenciais. Mas também, esse é o nosso limite, mas a gente não vai atuar, eu não entendo que a gente deva atuar para impedir que essas vantagens concorrenciais sejam devidamente, legitimamente exploradas pelas empresas que já estão estabelecidas. Perfeito, Baigorre, obrigado pela resposta, a gente já volta aqui com você, vamos rodar aqui para ver se surgem outras pontas aqui, para a gente esclarecer aqui, tanto sobre edital, a participação, acho que é importante para que os ESPs entendam exatamente que tipo de modelo de negócio. Quando se fala de modelo de negócio, vou chamar o Caio, o Caio tem uma longa experiência em vários editais no setor de telecomunicações, queria primeiro que o Caio se apresentasse, dessa introdução de cinco minutos, para eu colocar algumas questões aqui para o Caio também. Bom dia, Caio. Bom dia a todos, gostaria de agradecer em nome da Futurio o convite da Momento Editorial. Bom, a nossa empresa, a Futurio, não tem cinco anos de vida ainda, mas ela já tem uma longa experiência aí trabalhando com os ESPs. Nós começamos assessorando a print, a partir daí nós assessoramos os provedores de internet em vários aspectos, aspectos técnicos, aspectos de fiscais contábeis, aspectos de mercado. Eu, pessoalmente, tenho uma longa experiência já no celular, eu sou um dinossauro do celular, eu vim no tempo ainda do Amps, eu fui gerente da implantação do sistema aqui da Telebrasília, o primeiro sistema Amps aqui da Telebrasília. Posteriormente, com a minha empresa de consultoria, que eu tinha anteriormente, nós fizemos parte dos leilões da Banda B, onde nós trabalhamos, então, em modelagem de negócio, era uma coisa nova no Brasil, deu, então, a questão de novas empresas entrarem para competir com a Banda A, mas naquela época todo mundo estava no Greenfield, tanto a Banda A quanto os incumbents, quanto a Banda B, mas hoje a situação é bastante diferente, não só pela questão de que os incumbents têm certas vantagens competitivas, inerentes ao seu estado no mercado há mais de 20 anos, como o Baybox alentou, mas também porque as características do 5G, elas são diferentes do que a gente estava acompanhando desde o começo do Amps lá atrás. O começo do Amps lá atrás era, primeiro, eram sistemas centrados no ser humano, ou seja, nós modelávamos o tráfego a partir do comportamento do ser humano. Hoje, nós temos um tripé, o tripé que é a banda larga, ultra-banda larga, que ela é centrada, então, no ser humano, que é onde você depende de capacidade e velocidade, a parte de baixa latência, onde não é, já estamos falando de máquinas, então, é totalmente diferente a modelagem, assim como a parte de controle massivo, que é basicamente direcionada a IOTs, onde também nós temos uma modelagem diferente. Então, o primeiro desafio que eu vejo do 5G, de modelagem, aliás, tem um trabalho da Anatel muito interessante, acho que foi o próprio Baigorre que coordenou, no ano passado, um trabalho bastante extenso sobre modelagem, mas ele foi centrado até na parte, até por conhecimento, na parte de humano, na parte de tráfego humano. O que nós vamos ver é que essa tecnologia é disruptiva, no sentido de que você, em primeiro lugar, o grande desafio, e aí é para todos, é você modelar, e não só modelar a rede para isso, ou seja, nós temos uma rede totalmente inovadora, vamos ter uma rede totalmente inovadora, onde a gente vai ter a separação de software e hardware, nós vamos trabalhar com SDN, nós vamos trabalhar com redes virtualizadas, nós vamos trabalhar largamente com redes nativas em nuvem, e vamos trabalhar futuramente, e aí talvez um dos grandes desafios para quem entrar no mercado seja trabalhar com open brand, que é, então, onde você vai ter uma grande, onde você pode ter uma grande vantagem competitiva, digamos assim. Eu acho importante centrar também um pouco na questão do edital, o edital foi, ele tem uma característica bastante, eu acompanhei ainda, no ano passado, ano atrasado, a discussão a respeito do tamanho das regiões, e eu acho que a Anatel, ela fez um trade-off interessante, entre abrir para novos participantes, mas também não diminuir o mercado, porque a gente sabe que um mercado muito pequeno não vai pagar conta, essa que é a verdade, já é um grande desafio para os entrantes, ou mesmo para os encâmbios, a conta de fechar dos modelos de negócio, imagina se a gente fechasse mais o mercado. Então, eu acredito que esses seriam os principais desafios para a gente trabalhar no primeiro momento, o Alex. Obrigado, Caio. E aí, perguntando um pouco aqui de como você vem trabalhando aqui no 5G, como você vem modelando aqui o 5G, é possível a participação dos ISPs nas suas modelagens, é factível a entrada deles no mercado, e com quais modelos de negócio, explorando mais FWA, explorando mais o móvel, com essas limitações aqui que estão colocadas aqui para você poder operar dentro da sua região, dentro da sua região, em outras faixas de frequência. Queria que você abordasse um pouquinho essa questão, como vocês estão vendo do ponto de vista de modelagem de negócio, que eu sei que você faz vários trabalhos nesse sentido. Olha, a primeira pergunta que se faz, né, Alex, é que se os provedores de internet vão participar do negócio. Eu diria o seguinte, de uma forma ou de outra, eles já estão dentro do negócio, ou de forma ativa, participando do edital, ou de forma passiva, no sentido de que as redes deles vão ser disponibilizadas para o atendimento dos vencedores do leilão, porque não há tempo. Quer dizer, o time to market no 5G, ele é fundamental. Você vai pagar por uma licença, vai implantar os sistemas que não são baratos, e quanto mais rápido você entrar no mercado, quanto mais rápido você tiver receita, melhor o seu negócio. Então, eles vão participar, até porque eles têm hoje no Brasil, o que eu chamei de revolução silenciosa, quando eu estava na Telebras, a maior rede de infraestrutura de FTTH do país está com os provedores de internet. O que a gente vê, com relação a isso, a entrada deles no mercado, é que o sistema, o 5G, como o 4G também foi, você precisa de muito capital. você tem, além de precisar de muito capital, você vai ter que, até pelas obrigações que vão ser assumidas em algumas frequências, você vai ter que atender, então, áreas bastante, que hoje estão, teoricamente, desatendidas. Então, o business plan desse negócio não é uma coisa fácil de você fechar conta. Não é mesmo. nós temos trabalhado com alguma modelagem, eu fiz uma primeira modelagem bastante detalhada aqui para o Distrito Federal, qual era o objetivo dessa modelagem? Era justamente responder essa questão da pergunta que você fez, Alex, anteriormente, para o Bairro, que é perguntar, existem vantagens competitivas que são inerentes aos encâmbios, e não adianta, você não vai poder ter. Então, se você comparar uma empresa nova, um entrante, um greenfield, contra alguém que já está estabelecido no mercado, ele tem, embora o Distrito Federal seja altamente povoado, com alto poder aquisitivo, etc., e se você usar um critério de fair share, tanto do encâmbio quanto do entrante, você vai ver que existe uma vantagem competitiva que se reflete no VPL do negócio, está certo? Então, esse foi o primeiro estudo que nós fizemos. Um outro estudo que nós fizemos recentemente, mas aí foi um estudo não tão extenso, mas um estudo mais exploratório, exatamente para a região nordeste. Não é uma coisa simples você atender, principalmente em cidades menores de 30 mil habitantes, você atender o PLA e fechar o negócio. É possível, sim, mas existe uma série de condicionantes, está certo, que devem ser atendidas. E para isso, então, é fundamental, por exemplo, a questão do TCO, Total Cost of Ownership, tem coisas que você vai comprar, você vai adquirir, você vai ser o seu ativo e tem coisas que você vai usar de terceiros, por exemplo, as torres, que hoje já estão na mão de um preço especializado nisso. As fibras que você vai usar nas cidades que você ou vai ser de um parceiro seu, se for uma casa de um consórcio, ou você vai ter que, ou o próprio, no caso da empresa já está estabelecida, ou você vai ter que alugar de alguém. O backhaul que você vai ter, ou se você não tiver próprio, você vai ter que também adquirir de terceiros ou alugar de terceiros, ou seja, tem uma série de condicionantes que são premissas para o estudo de um plano de negócio que tem que ser corretamente estabelecida. Você não se corre o risco de o resultado não ser bom, pode ser positivo, mas na hora que a gente vai implementar, a coisa não é bem assim. A gente tem visto experiência até bem mais simples de provedores que acham que por ter a melhor tecnologia ou menor entra em uma nova área de mercado, eu vi isso acontecer aqui em Brasília, mas ele já tem a gente estabelecida lá e é difícil entrar. Por outro lado, por exemplo, a questão da utilização fixa. Eu vejo uma grande utilização da tecnologia para o arde fixo, no sentido de que muitos prédios mais antigos não têm condição de fazer o cabeamento. Eu morava num prédio que eu não consegui passar uma fibra, não consegui passar para subir. Por quê? Porque o duto era muito pequeno, já estava ocupado, então, eu acredito que para esse tipo de aplicação também o wireless fixo vai ser bastante interessante. Então, existem aplicações tanto móveis quanto fixo, sem falar nas verticais, que eu estava assistindo a palestra anterior, e tem muitas verticais que podem ser utilizadas também. O modelo de negócio, então, Alex, vai ter que abarcar todos esses mercados de maneira distinta. Legal, Caio. Obrigado pela introdução aqui, contar um pouquinho que modelos de negócio podem ser explorados pelos ISPs. e quando a gente fala ISP, talvez aquele que venha melhor vocalizando aqui a questão dos 5G e que tenha tomado a frente, é um dos ISPs que mais tem colocado a isso, é o José Roberto Nogueira da Brisanet. Roberto, a palavra aí por cinco minutos para você fazer uma introdução e depois para entrar com uma pergunta para você esclarecer para nós e para a audiência. Bom dia, Alex, pela oportunidade. Bom dia, Abaigorri, é o Rudney, o Bonilhan, o Wilson, a todos que estão nos ouvindo. Falando um pouco, primeiro, rápido, pela Brisanet, a Brisanet começou há 22 anos atrás iniciando um grande movimento no Brasil que foi a primeira operação de internet de rádio com tecnologia de baixo custo, levar a internet até uma casa sem precisar de linha telefônica, nós começamos com esse movimento. Três anos depois, o Brasil afora começou a ser construído, foi a grande construção do Brasil afora, a internet nos dez anos seguintes se dissemina em todos os confins do Brasil, cidade pequena, distrito, zonas rurais, ou seja, uma capilaridade muito boa. 2011, a Brisanet inova novamente com, implementando a primeira cidade do Brasil como infraestrutura de fibra ótima, ou seja, se adiantando quatro anos em relação ao Brasil. A partir de 2015, com o movimento da Brisanet já bem acelerado com conectividade de fibra que estava bem conhecida no mercado, os pequenos provedores começaram também a avançar na construção de fibra ótima. Esse movimento se espalhou de forma, eu acho que até diferente de outros países do mundo, onde a tecnologia de fibra, a tecnologia mais moderna do mundo, começou primeiro pela cidade pequena, aqui no interior do Nordeste, no interior de outras regiões do país, ou seja, dez anos depois que está chegando nas capitais, ou seja, na contramão do desenvolvimento, que é primeiro as tecnologias chegar nos grandes centros e depois chegar em áreas menores. Esse movimento hoje, os pequenos também, Miriam, os dados da Anatel anunciados ontem, a BISNET já atingiu os 700 mil assinantes 100% orgânicos, um trabalho muito grande durante esses dez anos de conectividade fibra, mesmo com pouco recurso, foi um grande efeito, e esse movimento da BISNET sempre está na frente dos pequenos SP, também serve como referência, foi estimulado, de forma que o Brasil está conectado de forma razoável que no momento do ano passado do coronavírus não houve tanta reclamação das pessoas que estavam no interior do Brasil afora, que estavam desconectadas, não, as pessoas estavam razoavelmente bem conectadas. Vou colocar aqui uma referência também, um grande, depois desse movimento da fibra, a BISNET hoje está se estendendo por vários estados, já com construção de rede fibra ótica, sempre construindo suas redes, e nos últimos dois anos nós participamos ativamente aí na Anatel com muitas visitas, dezenas e dezenas de visitas, participando de todos os workshops, a BISNET colaborou muito bem com a consulta pública, de forma que foi, inclusive, ouvido muito, muito que está na nossa consulta pública, está na edital, eu quero colocar esse ponto aí, fortalecer, onde a Anatel fez um dos maiores trabalhos de todos os tempos, porque possibilitar que pequenos provedores participasse desse edital, ou seja, um provedor regional possa montar uma rede SMP, isso para o Brasil é um ganho muito grande, o mesmo que aconteceu na fibra, vai acontecer também no 5G, levando essa conectividade em áreas remotas, de 5G, então, a gente vê que esse edital saiu numa modalidade muito boa, o compromisso é muito grande, mas se não tivesse esse compromisso, eu acredito que o TCU não ia aprovar, até, Baigor, eu acredito, acredito não, o nosso, o nosso bloco regional, dos blocos dos ISPs, ele não está assimétrico, o compromisso de atender cidades abaixo de 30 mil habitantes, é muito maior, porque o nosso 9010, os 90% de investimento é para fazer cidades pequenas, é fazer o osso do osso, então, na realidade, não está com assimetria, está justo, mas também nós não estamos pedindo para que não viesse, na nossa consulta pública, nós solicitamos que viesse grande compromisso, se não, realmente, estávamos sem, se tivesse uma assimetria, poderia ter mais problemas no TCU, as grandes companhias, também a 1090, mas os 90% investimentos em áreas mais rentáveis, no ISP, nós estamos implementando os 90%, em áreas menos rentáveis, mas é a única, era a única forma realmente de, a Anatel acertou bem, se não tivesse esse compromisso gigante para o ISP, com certeza ia ter um impacto no TCU, e nesse momento nós estamos aguardando aí, com muitos ansiosos, estamos ansiosos para que o TCU realmente aprova de tal no formato que a Anatel enviou, bem que tem algumas questões como da Amazona e o projeto do governo a ser resolvido, mas esperamos que rapidamente veio para a Anatel, publique, para a gente participar, que o foco da Briznet é implementar uma rede de 5G no Nordeste, olhando principalmente para essa interiorização, e o Brasil vai ter a maior evolução em relação, acho que a qualquer outro país que é conectar pessoas em qualquer lugar com as tecnologias mais recentes e não ficar 10 anos atrasado em relação às implementações de qualquer tecnologia que sempre chega dos grandes centros, 10 anos depois de ter esse pequeno centro e muitas vezes décadas para chegar em áreas rurais. Obrigado pela oportunidade, pode seguir com essa pergunta. Obrigado, Roberto. Eu só para aproveitar seu gancho aqui, você falou que vai ter expectativa de entrar no bloco Nordeste, apenas no bloco Nordeste, vai entrar sozinho, está olhando outras faixas de frequência que não, 3,5 também, 2,3, 26 giga, eventualmente alguma questão de uma sobra dos 700 que possa ter na segunda rodada, o que você está olhando, se você tem a intenção de participar eventualmente de algum consórcio ou parceria em outras áreas, se vai sozinho mesmo no Nordeste, qual é a tua expectativa do que você está vendo? Alex, o presidente já tem deixado bem claro o mercado há muito tempo da nossa decisão de ir sozinho no bloco regional Nordeste, nós temos um projeto chamado Nordeste 100% conectado em qualquer cidade, em qualquer distrito, então nós vamos seguir nessa modalidade e a questão que você falou sobre, desculpa, a outra... Outras áreas e outros blocos além de 3,5. O 700, ele vai vir, o 700 seria uma ótima opção, ele vai vir em caráter, ou seja, após o primeiro bloco, se não for arrematado por algum operador nacional, ele vem para o bloco regional e nós vamos dar uma olhada nos compromissos, os compromissos são gigantes, por exemplo, no Nordeste, o bloco de 700 traz um compromisso para atender 11.600 quilômetros de estradas federais, ou seja, só das lacunas, 11.600 quilômetros das lacunas, quando fala das lacunas, são mais, são as falhas, onde tem cobertura e onde não tem cobertura as falhas, e fica até uma parte complicada que vai ter que cobrir na realidade mais de 11.600, que você preencher as falhas, o cliente vai seguir, e quando chega em área já coberta, se não for coberta, se não for implementado também, vai ter aí, caso não tenha uma opção de home, vai ter problema, então o projeto, o compromisso é bem maior. Seria de grande relevância, sim, um operador regional ter também os 700 para complementar, principalmente quando você olha o Brasil interior, o 5G vai estar presente nas áreas urbanas, nas áreas rurais precisaria de uma frequência como 700 para fazer essa área complementar. Aqui, por exemplo, no Nordeste, quando você anda, passa por uma cidade, 40 quilômetros depois, você vai falar de novo no celular, isso saindo para qualquer direção, pode fazer trajetória de 100 quilômetros, 600 quilômetros, vai ser dessa forma. Então, o foco vai ser o 3,5 Nordeste. Mas, vamos olhar de perto se o 700 vier, aí é com mais facilidade. Bacana, Roberto, obrigado. Vou rodando aqui. Rudney, queria que você contasse um pouco sobre você, contasse um pouco sobre o trabalho que você veio desenvolvendo junto ao grupo de SPs, essa iniciativa inovadora, pioneira, a gente já conversou sobre isso, primeiro te dar parabéns por essa iniciativa de reunir tanta gente e trabalhar para uma participação sólida nesse edital. Conta um pouquinho sobre você e conta um pouquinho sobre a iniciativa. Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Miriam, a TeleSíntese, pelo convite aqui e agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte dessa mesa aqui que tem um peso muito relevante no mercado. Então, para mim é um grande prazer. Bom, eu sou administrador, especialista em economia, sou mestre em planejamento estratégico também, administração. Eu atuo no mercado de telecomunicações por mais de 20 anos, participei do startup de quatro operadoras mobile, fiz o startup da Global Telecom que mais tarde foi adquirida pela Vivo, onde também participei desse startup. Depois fui para Brasil Telecom, participei do startup que virou Oi, e na Oi eu deixei o cargo de diretor comercial do Sul quando eu comecei a me dedicar aos meus projetos de empreendedorismo. Bom, desde 2015 eu venho estudando o mundo de aplicações, fundei uma startup até na qual tive a oportunidade de falar pessoalmente com o doutor Carlos em Brasília. Foi uma das primeiras iniciativas de fazer comparação de telecomunicação. A ideia foi fazer todo o billing da operadora no próprio smartphone e dali já trazer todo o resultado da fatura do cliente. Foi um projeto muito bem sucedido, isso nos alçou voo no Brasil, no exterior, enfim. E por conta disso tive a oportunidade de conhecer diferentes ecossistemas. Estive nos Estados Unidos olhando aplicações de 5G na Tesla, fazendo análise de carros autônomos. Estive na Coreia do Sul, onde tive a oportunidade de visitar o laboratório 2047 da South Korea Telecom, da KIT, onde desenvolvem estudos avançadíssimos com aplicações de 5G. Estive na região de Sengen, na China, Guangzhou, também estudando aplicações voltadas a agrobusiness, a voos monitorados, aplicações em lavoura, enfim. E hoje eu tenho também uma outra empresa que desenvolve soluções para IoT, além de ser consultor de telecomunicações independente. Bom, esse é o meu breve currículo com relação à iniciativa 5G Brasil. Ela é uma grande inovação no mercado, no sentido de organização de ESPs. Para mim, é muito surpreendente que tenhamos hoje a oportunidade de participar de um debate como esse. Há 10 anos atrás, os ESPs eram irrelevantes e a qualidade do nosso acesso, da nossa conexão, era pobre, muito pobre. E falo isso porque eu estava dentro de uma grande carrier. Eu consegui acesso à fibra ótica na minha casa, hoje eu moro numa cidade de 200 mil habitantes, 210 mil habitantes, e consegui acesso à fibra ótica na minha cidade em 2015. hoje, as operadoras estão se movimentando a vir para essa cidade para lançar a fibra ótica. Então, a gente tem, e aí faço coro com o que o doutor José Roberto comentou, da importância que o ESP tem no mercado no sentido de proporcionar conexão. Com o advento da pandemia, nós tivemos um salto de 60% no consumo de banda, dados aí do nick.br. Gente, nós não teríamos conseguido manter a produtividade brasileira se não fossem os ESPs. Então, são atores de extrema importância no Brasil, e nesse aspecto eu parabenizo o doutor Carlos e em seu nome toda a Anatel por ter proporcionado essa possibilidade dos ESPs estarem hoje na pauta do leilão 5G. Bem, a iniciativa 5G, ela nasceu há 40 dias atrás, 30 ou 40 dias atrás, através das redes sociais. Hoje, ela mobiliza mais de 1.400 empresários que fazem parte de um grupo ativo, efervescente, que se discute em diversas alternativas. E desse grupo já temos manifestação de mais de 220 empresários que já constituem um termo de prévio de participação para empreitar o estudo de participação desse projeto. Vejam, a gente não está afirmando aqui que há uma empresa que vai participar do leilão, não é isso. A gente está estudando com muita profundidade, com muita seriedade e com muito profissionalismo todos os aspectos que norteiam o 5G. O 5G, na minha opinião, ele não é acesso, ele é a aplicação. Ele é a aplicação. E não tem como ficar fora disso. Se os operadores regionais ficarem fora do leilão 5G, eles terão que ou se submeter aos modelos de negócios que forem estabelecidos daqui para frente, ou terão um futuro um pouco complicado. Então, assim, por uma tendência natural, é justo que se haja essa possibilidade de unificação, que se haja um entendimento de todas as premissas, de todos os preceitos estabelecidos pelo edital, pela minuta do edital, que não são fáceis. a gente sabe que o SMT tem um regulatório extremamente exigente comparado ao SM ou a qualquer outra outorga, então, precisa ter um nível de seriedade muito grande, mas os provedores locais têm uma grande vantagem comparativa e competitiva, gente. vou dar um dado para vocês aqui de todas as operações que eu acompanho quando adquirem um credenciamento de MVNO, de 10% a 20% da base do ISP migra da operadora atual para o ISP. só que a conta não para de pé, então, a gente precisa ter uma alternativa que viabilize essa atuação no mercado mobile e essa alternativa que a gente vê hoje é, sim, entrar num processo como esse de leilão de frequências para que os SPs mantenham a sua competitividade. Todo mundo ganha, o Brasil ganha, é uma questão de soberania tecnológica, é um tema que a gente discute pouco, mas é muito importante, é uma questão de manter as receitas e as riquezas dentro do país e é uma questão de sobrevivência desses atores tão importante localmente. Obrigado, Rudine. Você já respondeu duas das minhas perguntas aqui, já esclareceu como que vocês pretendem, quais as opções que vocês estão estudando, só conta um pouquinho rapidamente, só para poder rodar, fechar com o Wilson aqui, depois a gente fazer uma rodada final de perguntas, como que vocês estão organizados estruturalmente entre os SPs, como que está a estrutura dentro de ter tanta gente participando e como que vocês estão estruturados para conduzir todo mundo e quantos estão atualmente tão? A gente se organiza da seguinte forma, de forma preliminar foi estabelecido um conselho onde participam três membros de cada região, então temos três empresários que fazem parte lá do norte, do nordeste, do sul, do sudeste e do centro-oeste. Então nós temos 15 conselheiros que são empresários do setor, têm profundo conhecimento disso, são voluntários e que estabelecem as regras básicas de funcionamento desse grupo. Existe um presidente desse conselho que tem uma função bastante institucional para coordenar todo esse grupo, esse conselho ele definiu uma gestão executiva e aí na qual eu fui contratado para essa função para coordenar os trabalhos de execução. Dentro da execução nós temos quatro comissões, uma comissão de jurídico regulatório onde a gente tem uma consultoria específica estabelecendo, trabalhando para dar as diretrizes dos nortes com relação ao edital. Nós temos uma comissão técnica que tem acesso inventariando tecnologia, inventariando possibilidades, conversas com os vendores, enfim, estudando benchmarks de locais onde a gente já consegue ter uma um entendimento da aplicação. A gente tem uma comissão que trata do economics, do project finance project e da viabilidade econômica do projeto e uma última comissão que ela é mais relações institucionais, que é onde dá vazão a todos os temas com diferentes stakeholders aí, desde os participantes, alguns representantes do governo que porventura acabam nos chamando. Enfim, essa quarta caixa é uma caixa de relacionamento basicamente e a gente viu grande importância em tê-la para poder atender todo mundo. Então, ela está composta dessa forma, Alex. Bacana, legal. Obrigado, Rudney. Wilson, aproveitando que você está diretamente pegar a notícia fresquinha diretamente da fonte que você está aí em Washington acompanhando a comitiva, fazendo as demonstrações, fazendo todas as demonstrações e tudo mais, acompanhando a visita do governo brasileiro, queria que você desse um update daí, já dissesse para a gente o porquê, vocês foram os defensores do padrão Estralone e do 5G, o que isso traz na prática de benefício para os ESPs? Bom dia para você. Alex, bom dia, só corrigiram, já estou em Nova York, está para pegar o voo de volta no fim do dia hoje. E aproveitando até para dar um pulo aqui no Bell Labs, que a Nokia tem aqui do lado, New Jersey. Bom, para quem acompanhou, primeiro, bom dia a todos os meus colegas do painel, considero Carlos Baigorre, Roberto, saudades de Pereira e Roberto, quero dar um pulinho logo, Caio, Rudinei, bom prazer estar com vocês, Miriam, para a organização. Bom, a semana foi muito intensa, acho que as discussões, a imprensa retratou muito bem o que aconteceu e claro que a preocupação do governo americano em fazer que o Brasil busque ter parceiros tecnológicos para a construção da rede 5G que sigam esses conceitos de redes abertas e seguras é fundamental e o ponto do governo americano é que os investimentos americanos seguem a linha de países que adotam redes abertas e seguras, uma coisa que tinha começado na administração Trump e agora na administração Biden se solidifica cada vez maior. Nós tivemos a oportunidade de mostrar como mostrar essa construção da rede 5G e de como é simples montar essas redes 5G claro que em dimensões menores a gente conhece a complexidade não vamos investigar isso e eu acho que até falando brevemente sabemos a jornada que nós passamos até agora para chegar nesse ponto lembrando que quando nós começamos esse tema de 5G no Brasil nós tínhamos muito menos espectro nessa faixa de 3,5 todo o trabalho que nós fizemos junto à área técnica da Anatel para provar que era possível aumentar esse espectro para a banda de 3,3 a 3,7 MHz colocando 100 MHz a mais nisso todos os testes de compatibilidade que foram feitos com a TVRO e chegando no modelo de mitigação agora que está sendo colocado no edital e até abrindo a possibilidade para as redes privativas na faixa de 3,7 até 3,8 e claro que eu acho que o ponto fundamental da colocação do stand-alone Alex eu acho que ele vem de dois fatores fundamentais eu acho que primeiro eu coloco do ponto de vista de tecnologia eu gosto do tema puro 5G porque eu diria o seguinte o não stand-alone ele foi um vamos falar entre nós ele é um temendo quebra-galho ele é um quebra-galho que foi criado justamente para atender dois mercados o mercado ou três mercados que existiam lá atrás que era o mercado coreano americano japonês onde a gente já tinha o espectro ser exaurido e você possibilitava fazer esse uso do 4G para complementar o uso eu vou dar um bom exemplo hoje hoje a gente começa a discutir o 6G e ninguém fala de utilizar o 5G como complemento para fazer o uplink ou downlink de 6G possivelmente lá em 2029 quando a gente estiver fazendo as primeiras implementações de 5G alguém vai pedir um quebra-galho com 5G e 6G em comum e nós vamos criar outro non-standalone 5G e 6G mas se a gente voltar no passado lá em 2009 quando a gente começava discutir o 4G o 5G falava que era uma rede pura onde você fazia o up e downlink com o 5G então essa consequência é claro que todos os benefícios principalmente da produtividade já foi colocado o tema produtividade nesse painel eles vêm do 5G fazer o non-standalone é fazer mais do mesmo quando a gente vai para o modelo de disrupção de negócio e aí que acho que vem a combinação fundamental dos ESPs que nós sempre acreditamos no Brasil de criar novos modelos de negócio e eu acho que é fundamental dizer que eu não vejo o 5G competindo com a FIBA é outro modelo de negócio é outro negócio como nós discutimos muito com alguns de vocês inclusive e aí que vem esse complemento e nós precisamos entender esse complemento e quando você até tive a oportunidade de conversar em outras conversas aqui quando você começa a ver o que a DIG está fazendo nos Estados Unidos desafiando gigantes como AT&T e Verizon e T-Mobile com uma rede completamente nova baseadas em conceitos de Open Run trazendo um nicho de mercado diferente aonde já começa a ter os primeiros usuários entrando na rede outras empresas menores como a C-Sphere que possivelmente no Brasil ninguém conhece que é um ISP aqui nos Estados Unidos que também tem uma rede de fibra grande começa em alguns nichos onde eles começam a colocar 5G eles tem um market share maior que a T-Mobile ou a Verizon então a gente começa a ter esse porque o relacionamento com o cliente deles é melhor do que essas grandes duas operadoras nas áreas que eles atuam são regiões pequenas dos Estados Unidos são regiões estão em Nova Iorque estão em Washington estão em Miami ou Los Angeles não, não estão mas nas áreas que eles estão eles começam a ter um poder de mercado significativo e aí acho que voltando um ponto como a Dish estão começando a se incubar das outras operadoras nos Estados Unidos que estão focando em áreas de negócio umas estão focando em agricultura outras estão focando em portos outras estão focando em sistemas de logística e logística é um dos maiores gargalos que nós temos no Brasil então esse é o ponto que nós temos que olhar como a gente alavancar os negócios esse acho que é o meu ponto de contribuição Alex para a gente fazer o bate-papo final aí com o painel legal, obrigado Wilson aí pela contribuição eu acho que eu tenho mais dez minutinhos aqui com vocês então cinco palestrantes dois minutinhos para cada um agora só uma pergunta rápida e palavras finais Miriam, se me conheço se eu estiver errado se a gente tiver um pouco mais de tempo obviamente eu vou explorar aqui com todo mundo porque o painel está bom tá? mas deixa eu voltar Alex, eu acho que a gente pode dar uma esticadinha porque eu pelo menos tenho um milhão de coisas do que eu queria ouvir então mais dez minutinhos tá bom, maravilha ganhamos mais dez aqui então vinte no total aqui Baigorre eu queria que você tem várias inovações nesse edital se for comparar com os editais anteriores né? assim, vários vários deles mas um que chama atenção é a questão dos consórcios e até por conta aqui dos dos próprios ISPs a própria possibilidade a própria possibilidade do ganhador eventualmente ele desmembrar áreas né? entre eles depois que você tiver a própria aquisição então você tem um proponente depois cada um compra, por exemplo o Bloco Sul e você dentro você tem um consórcio de três e eles depois se reorganizam para cada um deles atender o Estado queria que você comentasse um pouco dessas inovações como essa do consórcio no edital né? para mostrar que realmente foi pensado para que você tivesse oportunidade de exploração diferente né? nunca houve nunca houve realmente um leilão como esse para que os ISPs pudessem entrar Obrigado Alex Bom de fato é uma inovação essa questão do consórcio e como toda inovação surgem várias dúvidas que a princípio a gente não tem resposta mas na minha perspectiva eu vou falar na minha posição enquanto membro do Conselho Diretor não posso falar em nome de todo do Conselho Diretor mas eu entendo que isso que você colocou é um arranjo possível não veria grandes problemas quanto a isso desde ficar-se muito bem caracterizado quem é o responsável pelas obrigações perante a agência dos termos editalistas né? tem que lembrar que tem que por mais que o edital tenha muitas obrigações como foi colocado pelo doutor Roberto Nogueira essas obrigações elas são todas revertidas em compromissos compromissos de garantias que precisam ser apresentadas né? então assim precisa ficar muito claro a Anatel vai exigir que essas garantias sejam apresentadas até como condição para assinatura da outorga e essas garantias precisam ser repostas né? renovadas periodicamente é importante que todas as obrigações estejam muito bem definidas entre os membros do consórcio quem serão os responsáveis mas assim eu não vejo isso como algo problemático só por ser de fato uma inovação é o que precisa ser um pouco melhor detalhado a gente depois da publicação do edital ainda tem uma fase de perguntas e respostas que é uma fase em que os potenciais proponentes podem apresentar perante a agência dúvidas do edital a Anatel se manifesta diante dessas dúvidas e essas perguntas e essas respostas viram um anexo do edital então não dá para depois daqui a um tempo mudar de opinião então aquela resposta ela vira regra do jogo então assim eu acho bastante tranquilo essa questão dos consórcios legal bacana e com relação a questão do próprio TCU Baigorre tem uma expectativa de ter que passar novamente o edital novamente por aprovação no conselho por alguma alteração que venha a ser feita pelo TCU na estrutura do documento ou não qual que é a expectativa qual que é a tua expectativa bom minha expectativa Alex é que depende inevitavelmente se tiver uma alteração o edital ele é aprovado por meio de um acordo você tem um acordo que é um documento um documento formal da agência onde ali tem anexo um edital de rádio frequência uma minuta de edital com uma série de condições se houver alteração desse edital em razão de manifestação do Tribunal de Contas da União determinação recomendação do Tribunal de Contas ou até por autotutela da agência vai que a Anatel o conselho diretor percebe que tem um erro um erro lá e vai ter que publicar de novo é necessário um novo acordo um novo documento se for um erro simplesmente de português aí não aí é um erro pequeno mas assim se perceber que há uma questão foi colocada a faixa de rádio frequência errada aí a gente tem que publicar e corrigir então assim o novo acordo precisa ser publicado precisa ter uma nova decisão do conselho diretor da Anatel para que o edital seja alterado e aí se as alterações do Tribunal de Contas da União ou até que a própria Anatel decida fazer forem muito substanciais se for uma questão pequena e essa margem é difícil ela precisa ser avaliada no caso concreto se for uma alteração pequena aí você faz um novo acordo e publica um novo edital com essas alterações agora se tiver uma alteração substancial e aí isso precisa ser visto no caso a caso é possível inclusive como o próprio presidente Leonardo já anunciou que seja necessário uma nova consulta pública porque você está o processo regulatório exige essa discussão com a sociedade então uma mudança significativa do edital envolverá necessariamente por força legal uma nova discussão de consulta pública que tem um prazo mínimo aí para acontecer eu não vejo em nenhum desses cenários um de lá está um problema muito grande de prazo porque uma nova decisão do conselho diretor se for uma questão pequena pode ser feita em próprio ciclo deliberativo que é muito rápido um dia a gente muda agora se precisar de uma consulta pública aí a gente precisa de alguns dias aí para alterar mas nada que na visão mais ampla do cronograma eu acho que prejudique mas é óbvio que a gente espera que o Tribunal de Contas da União a gente espera e é natural que eles apresentem manifestações quanto a necessidade ou recomendações de alterações e a gente vai fazer as alterações que forem necessárias a gente só espera que sejam alterações pontuais de tal forma que não seja necessário que seja prescindível a realização de uma nova consulta pública Obrigado Baigorre vou rodar aqui tem umas 13 minutinhos aqui que a Miriam me deu Caio para você aproveitando até o nome da própria empresa Futurion fazer uma previsão aqui sobre a questão do próprio edital como você tem visto os blocos regionais especialmente se eu acho que vai ter uma disputa nos blocos se tem mais de um proponente para cada bloco e uma expectativa de valor de garantia e os compromissos dos blocos regionais se você já fez algum cálculo nesse sentido Olha a questão de disputa o próprio fato do consórcio que está sendo formatado que o Rodinei lidera já dá uma dimensão de que nós vamos ter possivelmente competidores nos blocos regionais em todos então por exemplo como o José Roberto da Brisa Net já falou que vai entrar no Nordeste seguramente no Nordeste nós vamos possivelmente nós vamos ter uma competição de um bloco regional então eu acredito e como nós temos outros reparar o processo de M&A dos provedores e de IPOs também eles estão crescendo bastante isso significa que evidentemente até o próprio Rudinei falou como o 5G é uma tecnologia disruptiva vai ficar difícil para os provedores não participarem principalmente os maiores não participarem desse processo alguns já se manifestaram positivamente com relação a questão dos valores vai depender muito da base essa conta vai precisar ser feita a partir do que for decidido entre o TCU e a própria Anatel então essa é uma linha no plano de negócio que está por hora com um valor ainda fake com um valor que a gente na verdade não é fake nós pegamos os valores do 4G e aí aplicamos a regra do 4G em cima das regiões então vai ser um processo muito interessante mas eu acredito que pelo menos nas regiões digamos mais interessantes apesar que todas são de uma forma ou de outra interessantes existe até a questão do filé com moço que é o e Amazonas nós vamos ter então na meu ver nós vamos ter competição sim obrigado Caio Roberto como eu falei você foi um dos poucos que realmente testou realmente o 5G na prática e tem até foto sua subindo em cima da torre para ver como o negócio funciona tem essa foto posso usar contra você viu Roberto tem essa foto aqui de você na torre me conta um pouquinho de como que você viu os testes os testes do 5G e como que você avalia o FWA se você vê a viabilidade do FWA quais foram os resultados dos testes que vocês realizaram com relação a cobertura por antena por setor queria que você desse um resumo rápido aqui para a gente Alex vou responder essa pergunta mas vou aproveitar a oportunidade de colocar um pouco sobre até o título do painel oportunidades e riscos eu quero falar rapidamente e já respondo suas perguntas primeira oportunidade o Brasil é gigante então temos a maior parte da população concentrada em 500 cidades então por exemplo para as grandes operadoras o maior faturamento está em menos de 500 cidades nós temos um pouco mais de 5 mil cidades do Brasil afora que tem um faturamento bem pequeno talvez próximo da relação 80-20 só que eu acredito que o CAPEX de manutenção dessa área de 5 mil cidades fazendo atualização de backbone atualizando com frequência com periodicidade os equipamentos os elementos de rede então eu acredito que essa área é um grande osso para o setor do telecom é um grande peso então é uma grande oportunidade para os provedores regionais assumir esse peso para as grandes operadoras é muito bom esses 5 mil tantas cidades que eu acredito que não tenha que eles não devem ter aí um resultado positivo nessas milhares de cidades pequenas que para o pequeno ISP tem um perfil de buscar negócio com rentabilidade nessas áreas então o que eu vejo para os pequenos ISP é esse Brasil afora de pequenas cidades implementando redes em cidades pequenas distritos grandes vilas isso rentabilizando com a solução de para a Bresnet não enxerga FWA nós enxergamos um complementar a fibra mais uma torre implementada com raio de 350 metros que atinge uma população de 6 mil habitantes é o que nós enxergamos essa capacidade de entrega diretamente no dispositivo sem terminal porque o terminal nos próximos anos vai ser muito caro então eu vejo que os pequenos ISP nos próximos 5, 6 anos o negócio não vai ter negócio expressivo em IoT em pequenas cidades porque dispositivo IoT hoje um chipset no 5G é mais de 50 dólares então é algo para a gente explorar a partir de 26, 27 mas não nos primeiros 5 anos nesses primeiros anos é banda larga o 5G vai fazer o atendimento de banda larga complementar a fibra principalmente na baixa renda que hoje a metade da população está desconectada que é 51% tem banda larga fixa os 49% que não tem banda larga fixa está praticamente desconectado o 5G em cidade pequena pode fazer isso agora eu coloco também uma observação de grande risco que é os ESP regionais chequem bem o que vai ter de compromisso porque como esse mercado é limitado não é um mercado gigante igual das grandes operadoras no Nordeste por exemplo vou falar os compromissos do Nordeste tem 1.423 cidades para ser atendida é a metade do compromisso do Brasil só que esse compromisso é maior por exemplo o leilão vem para colocar uma torre em cada cidade uma torre só atende se for diretamente no dispositivo 6 mil habitantes então vai ter que colocar mais torres atender com backbone e background no ano de 23 a 24 é um compromisso já de imediato se o leilão não tiver um ágio expressivo é negócio por exemplo se tiver ágio se elevar o ágio não fecha as contas mesmo com a empresa que tem alta capilaridade como a Brasileiro Nordeste por exemplo o ágio no Nordeste tem também não só a metade dos compromissos da cidade abaixo de 30 mil habitantes mas tem a metade dos compromissos das localidades só no Nordeste tem 5.374 localidades se o ágio tiver ágio vai ter que fazer esse osso 2 então ou seja estou colocando assim quem vai entrar saiba não está entrando porque se o ágio for exagerado aí não compensa para ninguém porque a conta não bate então em qualquer região é um grande negócio tem que entrar no leilão do 5G os regionais tem que entrar mas se tiver um ágio exagerado não vai ter viabilidade porque levar o ágio se tiver dobrar o ágio por exemplo o negócio além de atender a cidade abaixo de 30 mil habitantes não é com a torre o valor inicial vai ter que ser acrescentado porque você tem que viabilizar como negócio numa cidade de 30 mil habitantes você não vai colocar uma torre tem que colocar 4 ou 5 e como as cidades abaixo de 30 mil habitantes é o grande osso nós temos que viabilizar o negócio fazendo a cidade maior de 40 50 60 para compensar esse osso grande mas nós não estamos querendo tirar o osso não é para ficar o osso mesmo o grande osso é o freio o ágio esse osso grande como as 5.374 localidades eu acredito que vai ser o freio para o ágio não elevar porque se o ágio elevar muito vai ter que fazer essas localidades e aí nunca não tem dinheiro para fazer a cidade nem colocar mais torres nas cidades pequenas abaixo de 30 mil que as outras torres complementar a cada 6 mil habitantes uma torre que é o que realmente cobra 5G conforme a nossa experiência legal só um ponto de imagem e aí nós vamos precisar também da questão do do home local para ajudar mas isso nós vamos buscar quando terminar o leilão quem ganha deve correr atrás na tela principalmente através do Rui vamos trabalhar via Rui para ter o direito de fazer uso das redes já existente onde nós não temos ainda onde nós não temos ainda a rede implementada obrigado obrigado Roberto eu acho que você já respondeu uma das perguntas da audiência aqui do Eric Melo e tem uma pergunta também do Vicente Miranda de Andrade Figueira Neto aqui também já foi respondida pelos participantes Pudinei depois de tudo isso que você vem estudando o tema há um tempo vem estruturando as coisas se eu fosse resumir para a gente aqui qual o maior desafio que você tem aqui pela frente qual que você vê o maior desafio desse grupo de tudo que você viu até agora qual que é o maior desafio eu acho que não tem um maior Alex são vários desafios que tem por aí o primeiro o primeiro deles eu acho que o doutor José Roberto comentou é conseguir ter as premissas muito claras do edital porque isso são são fatores fundamentais de conclusão para qualquer tomada de decisão então esse esse é um desafio e não está isso não está na nossa mão então quando você não tem gerência sobre determinado tema e depende de subsídio externo isso isso tem alguns riscos principalmente com relação ao tempo que em que o edital será publicado na sua versão oficial e e a finalização do estudo para que se tome essa conclusão esse é um esse é um esse é um grande desafio um segundo desafio é aglutinar afunilar os interesses de um grande grupo a gente está falando de um grupo que até 15 dias atrás eram de 50 empresários hoje já passa de 200 e a gente a cada dia sem qualquer publicidade sem qualquer convite vem crescendo 10 a 15 empresas por dia então nós devemos chegar ao final desse mês com mais de 300 empresas é a minha expectativa então tem um grande desafio de gestão para que possa acomodar coordenar e conduzir esse grupo de maneira estruturada de maneira séria para que possa ir à frente com o que se estabelece no Sertã então de maneira muito sintética são esses dois desafios Obrigado Rudine Wilson para finalizar aqui você contou sobre as tuas o que a Dish vem fazendo o que outros ISPs locais vem fazendo como benchmark para o mercado novo do 5G você acha que essa chegada do 5G vai forçar uma mudança no modelo de negócio dos ISPs locais aqui no Brasil aqueles que tiverem aqueles que não tiverem e se esses custos são tão absurdos assim para quem hoje já faz um investimento para cobrir uma cidade Alex eu acho que tem dois fatores que você coloca na balança que essa evolução tecnológica do 5G ela não está parando então o modelo que a gente constrói hoje talvez ele vai ter uma revolução daqui seis meses vou dar um exemplo bem concreto até pegando um gancho a gente falava de millimeter wave um ano para trás com limitações de 300 metros essa semana a gente mostrou aqui nos Estados Unidos qual é a célula chegando em millimeter wave a 10 quilômetros com uma velocidade de 750 megabits por segundo claro que eu não consigo penetrar com paredes isso mas se a gente imaginar que uma situação de antenas externas colocadas na janela que são equipamentos que tem CPS hoje isso é uma mudança radical do modelo isso é uma disrupção completa do modelo então essas evoluções a gente vai do ponto de vista de fornecedores de tecnologia nós vamos criar sempre isso vai impulsionar o modelo sempre nas direções de banda larga móvel como o Roberto colocou no futuro com a internet das coisas e lá mais na frente ainda com a massificação de internet das coisas isso que a gente precisa ver acho que é isso que nós precisamos entender como fazer essa evolução o caso viabiliza hoje não tem dúvida que viabiliza nós vamos ter essas alavancas no futuro ainda para continuar fazendo com que esse caso fique mais viável bacana eu tenho uma pergunta aqui que chegou sobre a questão de redes neutras a opinião dos panelistas sobre a questão de redes neutras e se vai ter oportunidade de comercialização de redes neutras pelos provedores menores para provimento de backhaul compartilhado para as operadoras ganhadoras do leilão de 5G não sei quem quer pegar essa daqui da rede neutra fala Roberto Alex minha opinião é a seguinte na rede neutra é difícil acessar as cidades abaixo de semi-habitantes qualquer cidade abaixo de semi-habitantes não de semi-habitantes cidade de semi-habitantes hoje tem 4, 5, 6 rede de fibra por pequenos SP o pequeno SP está no simples ele pode ter ticket até de 55 60 reais o operador de rede neutra que a gente tem visto vai vai cobrar na faixa de 40 reais pelo acesso então o SP na cidade pequena não vai comprar um acesso de 40 reais para tarifar depois 55, 60 reais então nas cidades abaixo de semi-habitantes eu acho isso difícil também na periferia das grandes cidades das grandes capitais também é difícil porque o cenário da periferia das grandes capitais é o mesmo da cidadania pequena num bairro tem 5, 10 provedores de 500 assinantes 1.500 assinantes tudo bem que esses números não chegam na tela essa é a maioria até informal mas está lá competindo e alguns já regularizados maiores um pouco alguns maiores que tarifa 60 reais está mais regularizado mas como está no Sint tem um preço muito baixo que pagar 40 reais para tarifar 60 não dá então nos grandes centros sim eu acredito vai ter aí o sucesso das operadoras de rede neutra no centro nas áreas A, B chegando para C das grandes capitais essa é a nossa visão do que pode acontecer obrigado Roberto Miriam acho que conseguimos cumprir a meta que hoje foi corrida a gente tem ampliado o horário que tem muitos temas mas aqui a jornalista não resistiu vou fazer uma pergunta para o Baigorre Baigorre a Anatel já enviou para o TCU a segunda rodada de enfim arranjos das recomendações e mudanças que o TCU tinha mandado se sim quando e quando é que vocês acham que começa a valer o prazo dos 90 dias para mim 60 dias para o ministro da resposta do TCU Oi Miriam bom quem cuide dessa interação agora com a unidade técnica lá do tribunal é a nossa equipe técnica com o Abraão liderada pelo Abraão a última informação que eu tenho conversando com ele no começo dessa semana é que da nossa parte a gente já tinha encaminhado todos os materiais todos os comentários tudo mais estávamos aguardando novas interações com a equipe de lá então da nossa parte hoje nós não estamos com nenhuma pendência do nosso lado é claro que assim o tribunal até o momento não fez nenhuma determinação nenhuma recomendação para a gente alterar nada na verdade são muito mais perguntas esclarecimentos que a gente está dando mas a gente só pretende fazer alteração das propostas uma vez que saiu o acordo então assim não é porque a unidade técnica fez um questionamento que a gente vai alterar a proposta do edital até mesmo porque a gente vai esperar a manifestação do tribunal do tribunal do TCU do pleno do TCU todos os seus ministros para que aí sim a gente reavalie no âmbito do conselho diretor a necessidade de alteração da minuta digital ok gente muito obrigada todas as outras dúvidas eu tenho certeza que minha redação está enlouquecida com um monte de coisas que a gente queria perguntar mas não vai dar tempo e eu quero me penitenciar com o Caio o santo de casa não faz milagre o telecíntese e a Futurion nós fizemos um estudo muito legal do quem é quem na banda larga fixa está no ar vocês podem baixar e a gente só conseguiu fazer com a informação os dados da Futurion e a paciência dele para nos atender o que a gente estava tentando colocar no papel e eu acabei não apresentando chamando para a mesa milhões de desculpas Caio mas quero avisar que nós já vamos lançar o quem é que é em Sudeste ainda no mês de junho me desculpa aí Caio você ter escapado você mas é assim mais próximos são sempre os esquecidos como dizem os meus filhos aqui de casa gente muito obrigada acho que contribuiu muito acho que o Leilão vai ser obrigado pode pegar seu dedo aí porque eu acho que vai ter vai ter ágil vai ter disputa aí nessas frequências aí regionais e vamos lá vamos ver esse esse Brasil sempre surpreende quando a gente vê sempre tem tem alguém aparecendo colocando preços eu sou da época ainda da banda B eu posso esquecer a o ainda o primeiro o primeiro grupo que venceu acho que foi São Paulo que foi o Banco Sáfra imagina aquela época ele respirou gelado assim quando ele viu o ágil que tinham dado o renome do grupo dele então é isso a gente sempre surpreende e certamente o que a gente quer é que o Brasil avance e que as soluções cheguem rapidamente para todos nós muito obrigada gente e vamos dar uma tchau 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 tchau